Bom, então o nosso grupo vai falar sobre a questão de Viena, e Viena é uma cidade considerada da música, então a gente tem a questão do Beethoven, do Möner, que é a satriate viennense, então é o berço da cultura, né? Viena, o idioma oficial é o alemão, e também a gente pode dizer que ela foi reconhecida mundialmente como a cidade mais bem habitada do mundo, pelas condições e também pelo patrimônio devido ao palácio, que foi reconhecido como um dos lugares mais bonitos e consagrados. Bom, a origem é celta, tá? 500 anos antes de Cristo, e depois vem a questão dos romanos, que entram para tomar conta do local, depois a gente tem os Hapburgs, Hapburgs, acho que é, a dinastia, que vai tomar conta do lugar, e depois a gente tem a peste negra, surge ali. O que acontece aqui? Bom, a Viena teve muralhas, foi uma das últimas a tirar as muralhas, e isso causou um distanciamento entre o que estava dentro e o que estava fora. Aí, devido à necessidade das trocas comerciais, o pessoal queria e exigiu que essa muralha, ela fosse reconstituída de uma forma que permitisse que as pessoas, elas pudessem entrar lá mais livremente. Aqui a gente tem o Rio da Lúbia, e ele é bem importante para a região. Essa aqui foi a primeira construção feita justamente naquele local onde tinha a muralha, que é chamada do Ringstrace, acho que é? Enfim, ela foi uma das primeiras e ela tinha essa questão gótica. Uma característica é que esses arquitetos que foram escolhidos para começar a habitar aquela região, cada um foi escolhido um pouco deles, e cada uma dessas obras tem um estilo diferente. Então, a gente tem um estilo renoscentista, gótico e etc. E essa é uma característica bem presente. O restante é mais habitacional, residencial. A gente tem a questão das residências, que elas possuem de 5 a 6 pavimentos. E tem essa diferenciação dos pavimentos, que o térreo, antigamente, ele era considerado como o local mais precioso, porque não tinha elevador. Então, era mais cômodo que as pessoas vivessem no térreo. O primeiro pavimento aqui, ele também era muito prestigiado. Quanto mais subisse para cima, menos valorizado era. Bom, aqui eu coloquei algumas fotos para representar de hoje em dia. Aqui a gente tem a questão de como está, né? A gente pode ver essa mistura entre os estilos. E essa característica bem marcante, que é desses prédios mais quadrados, assim, mais triangulares e desse eixo. Aqui tem dois mapas, um mostrando antes, quando tinha a muralha, e depois, quando começou a ser habitada essa região aqui e começou a expandir. Dá para ver que deu uma diferença bem frente. Então, falando dos arquitetos, que atuavam naquela época, o Camilo Siti era um arquiteto e filho de artesão, e isso meio que justificava ele sempre dar valor para as artes manuais, ornamentação, e um troço mais historicista, prezando mais pelo passado. Aí foi o livro que ele lançou, de Sadebal, que é a construção urbana. E nela ele expõe todas as críticas sobre como as cidades estão sendo pensadas, e principalmente ele focou para falar da da rua, que eu esqueci o nome, Spring Street, não sei, Spring Street. Que ele prezava pela historicidade que tinha em cada edifício, e ele defendia muito as praças como um impulso para uma experiência comunitária dele, de uma pessoa com essa coisa. Mas ele era totalmente contra o distanciamento entre esses edifícios, que as ruas estavam largas demais, tinha escassez de praça, e a monumentalidade dos edifícios ficava desarmonioso com a escala humana. Era um troço gigantesco, do tamanho da pessoa ali no canto. E o outro arquiteto foi o Otto Wagner, que também era arquiteto, mas ele veio com ideias totalmente ao contrário do City. Ele era a favor da arquitetura moderna, com o uso de novos materiais, ferro, vidro, alumínio, e ele criticava tudo aquilo que você estava falando, de ter essa cidade única de cada edifício. Ele focava mais na mobilidade e falava que a cidade tinha que ser adequada às necessidades do homem moderno, e a pressa que o antinegócio tinha. ele foi responsável por uma grande reforma nos meios de transportes. E o projeto dele para as ruas era justamente isso, que os edifícios eram alinhados com as ruas largas, e isso direcionava os pedestres para os destinos deles, sem que eles precisassem gastar tempo a mais em vialinhos e ruas estrelas. E a pressão dele também é a estação de trem, que era para justamente isso, facilitar a mobilidade do homem de negócios. E isso é adequado ao homem moderno. Praticamente isso. Então tem essa arquitetura bem marcante do ferro ali, bem moderna. Já o Camilo, ele gostava mais do clássico, então ele queria que a rua ela também tivesse esse caráter clássico. Ele não era contra os edifícios ali que a gente comentou antes sobre cada um ter um estilo. Desde que a rua ela não se tornasse algo muito frio, ele queria que fosse mais acolhedor.